Um local que também acolhe crianças e adolescentes de outras localidades durante o tratamento é a Casa Hope. Ela dá suporte aos pacientes e às famílias e os prepara para retornar ao convívio da sociedade após o tratamento. Música 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 Porque essa pessoa tem a oportunidade de ter o seu nome perenizado nessa instituição. Mostra um pouco da preocupação social para todo o resto da sua família. Nós construímos essa sede em menos de dois anos. Música Já estamos pequenos, porque a fila é muito grande. É um espaço de 6.200 metros quadrados. Nós vamos para 7.000 metros quadrados, contando com a parte de baixo da garagem, onde nós vamos ter um teatro. Também uma importante fonte de captação de recursos. Música Hoje nós abrigamos aqui 188 pessoas. Você pensar em um hotel de médio porte. Com todas as funções de um hotel. Somos a única casa, ou uma das únicas casas, que atendemos também o pai. Aconteceu isso com ela. A gente foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Fortaleza. O diagnóstico foi a presídio de visibilidades, né? De cirrose, né? Que é a consequência. São gêmeos, né? A Lívia e a Vitória. Não tinha que identificar a Vitória em casa. A mãe ficou e eu vim. Como doador dela, eu teria que vir primeiro para poder fazer exame nessas coisas. Quatro dias para a gente ir para a cirurgia, apareceu um fígado. Agora ela está muito bem, graças a Deus. Não vai estar. Estou melhor ainda. Não é doido. Educação, ela é importante sobre todos os níveis, em todos os lugares. Não só na escola, propriamente dita, mas também implantada em todos os locais que possam dar essa oportunidade à criança e ao adolescente de dizer, olha, a minha vida continua. Parar a escola significa para ela sair da sua vida normal. Pelo menos quando ela sai da cidade dela, tão longe, e vem fazer o tratamento em São Paulo, ela não para a sua escola. Um ensino voltado para essa criança que permanece pouco tempo aqui em São Paulo, quando ela volta para a cidade dela, ela muitas vezes pula até um ano. A Ana Steli, ela trata conosco desde os três anos de idade, né, Ana Steli? Ela veio de um lugar muito longe, que é Rondônia, numa cidade chamada Rolim de Moura. Ela vai contar um pouquinho para a gente essa trajetória dela, como é que ela veio para cá. Não conhecia o São Paulo. Ninguém da minha família nunca tinha vindo aqui. No começo foi bem difícil, né? Sempre venho para cá. Vinha, ficava seis meses e ia embora. Vinha, ficava quatro e ia embora. Sempre nessa rotina. De 2003 para cá, que deu uma mudada. Aqui eu fico mais tempo em casa. Aqui eu venho, fico um mês só para fazer a revisão mesmo e voltar. Casa Rolpe é como uma segunda casa, né? Estou tornando um ensino fundamental, aí quando eu vou eu levo um relatório, foi uma vitória, né? Você só traz alguém para o seu projeto e só dá a visibilidade necessária para as pessoas ajudarem quando você se organiza. Pode prestar contas, você pode mostrar o serviço, você pode trazer as pessoas aqui, dá a ele a segurança de que ele pode ajudar tranquilamente, porque ele vai ter esse retorno. É importante, desde a ajuda de voluntários, a gente tem que homenagear, de alguma forma, essas pessoas que estão conosco há muito tempo. E aí que nasceu a ideia de fazer o primeiro prêmio Casa Rolpe de Responsabilidade Social. Vai ser dia 14 de setembro, na Sala São Paulo, homenageando 25 empresários. Vamos ter um jantar, muito bonito, aliás, quero deixar aqui a oportunidade dos nossos telefones. Quem se interessar, provavelmente vai ser a banda Mantiqueira, que é muito legal, né? Sempre um evento social precisa ser um evento de captação de recursos, né? Nós vamos vender as mesas para que a gente possa estar agarrando também recursos. Gostaríamos de fazer projetos de franquias sociais, usando toda a expertise que a gente tem neste trabalho, em núcleos, em outros lugares do Brasil, em outros lugares do Estado. Gostaríamos de fazer projetos de franquias sociais, usando todo o Brasil, em outros lugares do Brasil, em outros lugares do Brasil, em outros lugares do Brasil.